Na noite de sábado, 10 de setembro, a deputada Andréia Rezende cumpriu a agenda política aqui em Loureto. Ela foi surpreendida por uma multidão. O povo louretense veio em peso para acompanhar a inauguração do comitê de campanha da deputada Andréia Rezende. Aqui em Loureto, ela é apoiada pelo atual prefeito Germano Coelho, que fez uma festa daquelas para entrar para a história. Ele tem a parceria com o deputado federal Marreca Filho. O prefeito falou da dobradinha Marreca Filho e Andréia Rezende em sua cidade. São diversas ações que faz com que eu escolhesse Marreca Filho, diversas obras, emendas da saúde, para garantir o funcionamento dessas transitações, emendas da saúde e obras por diversos lugares. Graças ao empenho e o trabalho do Marreca Filho e do nosso governador Carlos Plantão e do nosso senador Flávio Dino. Um abraço. Obrigado ao povo de Loureto que atendeu o meu convite, de estar aqui hoje, nessa noite maravilhosa. Marreca Filho já é deputado federal e candidato à reeleição. Saiu mais do que feliz diante desse mar de gente que ele viu em Loureto. Agradeceu o prefeito Germano e falou da parceria com a deputada estadual Andréia Rezende. Muito bom poder estar aqui na cidade de Loureto, ao lado da nossa deputada Andréia Rezende, prefeito Germano Coelho, participando desse grande momento. Eu não tenho dúvida que sairemos vitoriosos mais uma vez e Loureto vai continuar sendo ajudada por esses dois deputados que têm compromisso com a cidade de Loureto e o desenvolvimento desse município. A deputada saiu emocionada de Loureto. Diz que a vitória é certa e a democracia tem sempre a participação popular. Saindo aqui de Loureto, uma festa linda, com muita participação popular. Prefeito Germano mostrando que trabalho o povo reconhece. Estamos juntos, estamos firmes e muito felizes de sair do Loureto depois de uma grande manifestação dessa. Obrigado. 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 Obrigado.